O dublado, 600 bits, como prefeito, qual seria a tua proposta para incentivar, barra, viabilizar dignidade e legitimidade para as pessoas que ocupam os imóveis em situação precária? Existem dados oficiais dessas ocupações e de imóveis abandonados? Como ficariam os proprietários destes imóveis? Legal falar disso. Podemos falar disso um pouquinho? Você pode falar o que você quiser. O tempo é teu. Tem baseado, você que tem o... Não, é que eu tô enrolado, senão eu perco o casamento, tô fudido e tal, porque tem alguns compromissos. Precisa ser candidato, você precisa fazer alguns compromissos em casa. De horário, com minha companheira, com as crianças, então, esse pra mim é sagrado. Agora, o... mas mesmo assim eu vou dar uma... quero falar disso aí. Não, não. Mas, não, porque é o seguinte, bicho, tem uma puta de uma má compreensão e um preconceito do que é a luta do movimento sem teto. Invasor, invasor, vai invadir casa. Assim, o que são as ocupações? Às vezes a pessoa pensa, primeiro, quem que é o sem teto? Quem que é o cara que às vezes ocupa um prédio que tava abandonado ou um terreno que tava abandonado? O sem teto na cabeça de quem tá vendo de fora e quem tá às vezes alimentado de um preconceito ou de um desconhecimento. Às vezes não é nem um preconceito, o cara não conhece. É um vândalo, é um vagabundo, é um terrorista, é um cara que não quer trabalhar, é um cara que quer ganhar a vida fácil. Nem passa pela cabeça das pessoas que o sem teto pode ser a diarista que trabalha na casa dele, o porteiro do prédio dele, que é uma pessoa que simplesmente trabalha, mas não consegue ter uma casa a partir do seu trabalho. Isso é o que mais tem no Brasil. Nós temos, de acordo com o IBGE, mais ou menos 30 milhões de pessoas que é o déficit habitacional no país. Tem um problema muito grande nisso. É muito grave, cara. É assim, não conseguir ter um teto. É gente que no final do mês tem que escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Essas são as pessoas que estão no movimento sem teto. Vai falar, tá bom, os caras podem precisar, mas não justifica invadir o que é dos outros. Beleza, aí nós temos que entrar num ponto. O movimento, pelo menos o movimento que eu atuo, que eu defendo, o movimento nunca invadiu a casa de ninguém. Se eu gostar, sai daí e tal, vou botar mais não sei quem no quarto, botar cinco famílias aqui, não é isso. O que o movimento faz? Ele mapeia imóveis que estão em situação ilegal, que estão abandonados. O que significa situação ilegal? Se tem uma lei no Brasil chamada Estatuto da Cidade, é de 2001, é uma lei federal. O Estatuto da Cidade diz o seguinte, se um imóvel está vazio, se ele está abandonado, a prefeitura tem que notificar, botar lá para o proprietário e dizer, bicho, você tem que fazer alguma coisa aqui, aqui tem um zoneamento, um plano diretor, porque existe a função social da propriedade, que está na Constituição. Ela respeita a propriedade privada, mas a propriedade tem que cumprir uma função. Beleza, está aqui. Se depois de um ano, dá um ano para o cara ainda de bandeja, depois de um ano o cara não fizer nada, começa a ter IPTU progressivo, ele vai pagar mais imposto em cima daquilo. Se depois de cinco anos de IPTU progressivo ele não fizer nada, ou seja, seis anos, aí o governo pode tomar aquilo pagando com o título da dívida, que chama desapropriação sanção. Essa é a lei. Isso não é o Estatuto do MTST, não é o que eu acho, é a lei. O que acontece? Hoje no Brasil tem 7 milhões e 700 mil famílias sem casa, que é os 30 milhões de pessoas, mais ou menos. E tem 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados. Caralho, tudo isso? Só em São Paulo. Só em São Paulo? Não, isso é no Brasil. Só no centro expandido de São Paulo tem 40 mil imóveis abandonados. Pra caralho. É muito. 40 mil famílias ou muito. Sabe o número de famílias que moram na rua em São Paulo? 25 mil pessoas, quer dizer. 25 mil pessoas. Daria pra você tirar todo mundo da rua e ainda sobrava. Abandonado. Não é que é a casa da tua tia que botou pra alugar, não é que é o imóvel que você deixou lá, que é teu, que tá no apartamento. Não, é abandonado. Esse cara aqui não fez nada. Só que, por que então que não foi executado o Estatuto da Cidade e esses imóveis não foram desapropriados? Porque a Prefeitura, que é quem deveria notificar, nem notifica. Então nem começa a correr um ano, cinco anos. E por quê? Não notifica porque esses donos de imóveis em geral é quem paga a campanha eleitoral. Entendi. É empreiteira, é fundo imobiliário. Mas tá mesmo abandonado ou ele tá gerando especulação imobiliária? O abandono é pra gerar especulação imobiliária. O abandono é abandono, bicho. Passa no centro de São Paulo. Mas peraí, calma. Na estação da luz, naquele entorno. E vê o que tem de prédio vazio abandonado. Mas se eu quiser deixar um... Eu tenho que comprar um apartamento. E eu quero deixar ele valorizando e só quero vender. Aí eu não consigo vender e aí eu deixo ele valorizando. Aí vem alguém e tira o meu apartamento. Um apartamento é uma coisa. Se você tem um apartamento... Ou uma casa. Não, se você tem ali um terreno, um prédio, e que você... Se ele tem uma finalidade residencial, você não precisa deixar alguém morando lá. Você pode deixar ela vazia. Se é uma coisa que você quer fazer, beleza. Agora, se você deixa ali um espaço abandonado, um prédio abandonado, um móvel abandonado, o plano diretor das cidades determina que aquilo tem que ter um uso. Prédio inteiro. Um prédio inteiro abandonado, que é o que mais tem no centro. Esses que são as ocupações que a pessoa perguntou ali. Pois é, há um tempo atrás. Então, o que se faz? O que se deveria fazer com isso? Ele tinha que ser desapropriado e reformado e botar as pessoas para morar lá. Isso está na lei. Isso não se faz. Então, o que o movimento social faz? Identifica isso e ocupa para reivindicar para isso. Mas por que o cara tem esse imóvel abandonado e não quer que ninguém faça nada com ele? Por quê? Aí é especulação imobiliária. O que esse cara faz? O que em geral ele faz? O que ele ganha com isso, deixando aquilo abandonado? Pega ali a região da luz que eu usei como exemplo, que é um monte de prédio abandonado que você não consegue andar lá depois das oito da noite, porque é um abandono geral. É um lugar que se tornou inseguro em São Paulo, que ninguém quer estar. Ali se especula que vai ter uma grande operação urbana, que vai remodelar aquilo e que aquele prédio, aquele metro quadrado que hoje vale mil, vai passar a valer 10 mil. Então o cara deixa aquilo para esperar valorizar. Ali, naquele outro bairro que ele tem um terreno abandonado, vai chegar uma estação de metrô daqui a três anos. Então ele deixa abandonado, porque quando chegar a estação de metrô, ele vai poder vender aquele terreno que ele comprou por 10 milhões e ele vai poder vender por 100 milhões. Essa é a especulação imobiliária. Só que isso, bicho... Parte de mim... Eu entendo. Eu entendo que é sacanagem você ter um espaço... Porra, aí você tem um monte de gente jogada na rua sem ter onde morar. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Eu entendo que é sacanagem. Mas parte de mim fala, pô, o cara comprou a parada. Se o cara quiser especular, deixa ele especular. Ah, ele comprou o negócio. Então, é que é o seguinte, cara, aí é uma coisa assim, inclusive da Constituição, da lei que rege o país. Propriedade privada não é absoluta. Ela tem que servir não só a você que comprou o que tem, ela tem que servir de algum modo, ela tem que ter um uso social. O Estado, quando ele desapropria, ele compra do cara? Compra, ele paga. Mas paga o valor do mercado vigente. Como ele chega nesse valor? A desapropriação normal é valor de mercado, a parte de peritagem. É um perito judicial, mede o valor de mercado e paga. Entendi. A desapropriação sanção, que é essa que eu falei aqui, é título da dívida pública por valor venal. E como que é título da dívida pública? E dá um título para o cara? Dá um título, o cara não vai dar dinheiro, dá um título e toma. E ele, se ele quiser, ele vende o título. Porque ela é uma sanção. Porque o cara descumpriu a lei durante seis anos. Eu acho que se você está comprando do cara, está justo. Você respeitou o direito individual dele e da propriedade. Agora, cara, mas assim, pensa uma coisa. Tudo bem. Até esquecendo a questão da função social e tal. Muitas dessas propriedades também, elas estão numa situação ilegal por outras razões. Elas nem pagam imposto. Elas devem mais imposto que o valor da terra. Tem prédio que a dívida de IP... O valor lá é 30 milhões do prédio, ele deve 50 milhões de IPTU. E a prefeitura não executa. Então, assim, é o básico. Você paga o teu IPTU. Ele paga o dele, eu pago o meu. Mas paga. Mas enfim. E o cara que tem não sei quantos prédios do fundo imobiliário que a sede é lá em Dubai, o filho da puta não paga. Assim, porra. Alguém tem que botar ordem nessa casa. Caralho, o Boulos ficou puto agora. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Eu concordo, inclusive. É. Tá aí. Interessante. Nunca pensei que eu fosse concordar com esse tipo de coisa. Mas se tá na lei, foda-se. Vamos invadir junto então, porra. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br.flow. Esse é o link pra você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir. Vai aprender inglês que é importante. wiseuponline.com.br.flow.